Quem disse que Sara era estéreo? Se você quer saber a resposta, continue assistindo o nosso vídeo, mas antes, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para as notificações e no final, deixe o seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Vamos à resposta. Quem disse que Sara era estéreo? Eu tenho... a minha formação é teológica e eu aprendi durante todo o curso do meu seminário, durante toda a minha caminhada cristã, eu aprendi que Sara era estéreo. No entanto, alguns anos atrás, eu tive uma experiência que impactou muito a minha vida. Eu estava num quarto de hotel, estava me preparando para pregar na igreja e estava na minha devocional lendo um texto que eu não recordo qual era o texto. De repente, essa pergunta atravessou a minha mente. Quem disse que Sara era estéreo? Eu fiquei pensando, refletindo, eu respondi aquela voz que estava me questionando. Eu disse, claro, que é a Bíblia que diz isso. Então, aquela voz que eu discerno, que foi a voz do Espírito Santo, disse para mim, então me mostre na minha Bíblia onde que eu disse que Sara era estéreo. E aí eu vou te contar essa experiência. Eu lembro que eu preguei a Bíblia em Gênesis capítulo 11, no versículo 30 e li. E o texto diz assim, Sara era estéreo e não tinha filhos. E eu li mais ainda. A teologia diz que não se faz uma doutrina com o versículo. Então, eu mostrei um outro versículo. Gênesis capítulo 16 diz assim, Ora, Sara, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Eu disse, está aqui dois versículos na Bíblia mostrando que Sara era estéreo. Então, naquele dia, foi uma manhã de um sábado, o Espírito Santo disse assim para mim, Leia direito, coloque os teus óculos. E quando eu fui colocar os meus óculos, ele disse, não, não são esses óculos. Coloque a lente do Cristo ressurreto e você vai perceber o que você nunca percebeu antes. E eu quero que você faça isso. Voltemos então agora para Gênesis capítulo 11, versículo 30. Olha o que diz a Bíblia. Sarai era estéreo e não tinha filhos. Sarai e não Sara. Gênesis capítulo 16 diz assim, Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Quem que não dava filhos? Sarai. E o mais interessante é Gênesis capítulo 17, versículo 15. Diz assim, Você pode fazer o seu estudo em casa e você vai perceber que todas as referências bíblicas, de esterilidade, não estão linkadas a Sara, mas sim a Sarai. O que eu quero deixar de lição e de princípio em torno desta revelação? É que no reino de Deus não existe problema de esterilidade. O que existe é um problema de identidade. Perceba que quando o Sarai descobre que ela não é Sarai, mas ela é Sara, então o seu útero foi curado, foi sarado. Quantas pessoas estão com o seu útero ministerial, com a sua liderança estéreo, infértil, improdutivo? Saiba que o segredo é você descobrir quem você é. E isso você precisa em Deus. Quando nós descobrimos quem Deus é, consequentemente nós descobrimos quem nós somos. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo.